A paz do Senhor, muito bom dia! Seja bem-vindo, bem-vindo ao nosso momento de devocional nessa manhã, de oração, de leitura na Palavra do Senhor. E estou muito contente por estar aqui mais uma vez para falar da parte do Senhor para a sua vida. Nós hoje vamos ler um texto maravilhoso da Palavra de Deus e hoje eu vou falar com você que está precisando de uma orientação. Deus vai falar com você, acredite! Deixa eu perguntar para vocês antes da gente entrar no texto bíblico. Você já é inscrito aqui no canal? Se não é, se inscreva aqui embaixo dá para você escrever. Você também vai deixar o seu like, o seu joinha, vem fazer parte da nossa comunidade. Nós estamos trazendo aí algumas novidades, por exemplo, ontem teve a Patrícia, a Pathy Durãs falando aqui mais especificamente voltado para as mulheres, numa linguagem mais delas. Foi muito legal, foi muito bom, o devocional de ontem foi uma bênção. Nós vamos trazer também outras participações que vai ser maravilhoso. então fique ligado e deixe a Deus tratar com você, porque Ele te ama demais e eu também te amo muito em Jesus Cristo. Isaías capítulo 41 versículo 10 está escrito assim Irmãos, todos nós temos medo de algumas coisas. Nós não somos super máquinas, nós não somos super homens, nem super mulheres, nem super mulheres. Nós somos humanos. E nós, lá dentro de nós, nós sabemos aquelas coisas que nos causam medo. Alguns têm medo de ficar enfermo, outros têm medo de ficar sem dinheiro, outros têm medo de ficar desempregado, outros têm medo daquilo aí que você está pensando agora. Qual é o seu medo? Até certo ponto, é natural ter medo. Mas quando esse medo começa a te paralisar, começa a privar você de você ser abençoar. Você ser abençoado e receber da parte do Senhor bênçãos, você usufruir de tudo aquilo que o Evangelho traz, isso não é bom. Isso não é bom. E a palavra de Deus diz que em Jesus nós somos mais que vencedores. A palavra de Deus diz que em Jesus nós podemos lançar fora todo medo. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, nós podemos lançar fora o medo. Porque nós conhecemos a Deus e nós sabemos o que esse Deus é para cada um de nós e o que ele tem feito por cada um de nós. Deus te ama. Deus nunca te abandonou. Deus nunca vai te abandonar. Ele está contigo aí nessa prova que você está passando agora. Não desista e não tenha medo. Deus está aí com você. E o Espírito me lembra agora dos discípulos no barco. Eles estavam aterrorizados. Jesus. De repente Jesus chega e Jesus acalma aquela tempestade. Jesus entra no barco e tudo se acalma. Fica tudo bem. Jesus Cristo está do seu lado. Não permita que Satanás use esse medo para derrotar você. Para privar você da presença do Senhor. Levante-se agora como um guerreiro, como uma guerreira e vá guerrear. Deus tem coisas novas para você viver. Mas você precisa dar um passo além. Você não pode ficar onde você está. Você tem que ir em direção ao obstáculo. E você tem que vencê-lo pelo poder do nome de Jesus. E eu estou aqui nesta manhã, nesta tarde, nesta noite. Eu não sei que hora que você está assistindo. Se você está assistindo agora, neste momento que eu acabei de postar logo cedo, é para você. Se você estiver assistindo mais para frente, depois de já ter postado, é para você. Porque Deus tem interesse na sua vida. Deus te ama e tem um plano a realizar na sua vida. Não tema porque Ele é contigo. Deus, em nome de Jesus. Tira essa pessoa agora desse beco do medo. O beco do medo não faz parte da vida dela. Mas coloque esta pessoa agora no caminho da coragem. No caminho da vida. No caminho daqueles que estão andando em direção ao Senhor. Em nome de Jesus, essa pessoa não está mais com medo. Mas ela está depositando sobre o Senhor. Todas as suas questões. E ela está sendo, neste momento, abençoada. Em nome de Jesus. Respondida. Em nome de Jesus. E alcançada. Em nome de Jesus. Pois o Senhor está tocando ela agora. E o Senhor está trocando esse medo. Por vitória. Por coragem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Você acredita nesta palavra? Leia. Isaías, capítulo 41, versículo 10. É pra você. Leia esse capítulo. Esse versículo. E guarde no seu coração. E entenda. Deus está com você. Tudo vai ficar bem. Deus está com você. Tudo vai ficar bem. Deus está com você. Tudo vai ficar bem. Em nome de Jesus. Amém. Deixa o seu like, seu joinha e se inscreva aqui no canal. Em nome de Jesus. Deus vai ficar bem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E aí